Aos, tá correndo o um, tá correndo, tá correndo, tá correndo, tá correndo. A cor, na cor, na cor do Rio de Janeiro... Marcelo, Rafael e Girardimau, mas a galera tá correndo a banca aqui. A chave! Vinha majorinha! Isso! Me gostou da vencer pra passar? Eu quero agradecer pelos vocês e do meu ente. É uma presença, obrigada pelo Jardim Eu vi que você está até agora aqui No Sair Rodalda Galera do Camarote, beijo Falada promoção, a maior promoção de todos os tempos No Sair Rodalda Na mesa de som, o DVD original Por 5 reais Na compra do DVD você vai ganhar O CD novinho Chegou hoje, viu? E a galera que está indo falando aí, o galê do DVD O Diego Gravações Romino e Celeste fazendo essa festa gostosa E mandar um beijo também para o João Galdino Simune, minha amiga Feliz aniversário para você Nossa Senhora está querida Muitas felicidades